É a conexão maior que tem entre o que não é matéria e o que tá em outras esferas. Pelo menos isso é o que eu sinto quando eu toco, sabe? Por favor, mantenha a calma. Não, não, não faça isso. Por favor, não faça isso. Não, não atire. O que é que tem pra comer? O que é isso? Você tá almoçando com sua família, seus filhos, sabe? Sua esposa está tendo uma morte ao vivo, sabe? Há facadas, duras facadas, não tem condição, pariu, que é sua morte ao vivo. Você concorda com isso ou você não concorda? Após um ano de lei seca, o governo da Paraíba apresenta números que reforçam a importância da operação para a segurança do trânsito no Estado. Mais importante que os números são as vidas que foram salvas. Nossa luta pela vida continua. Se beber, não dirija. Livre-se da preguiça. Jampa Saúde Unimed. O movimento do bem-estar. Concurso Arte e Energia na Subestação. O maior projeto de grafite da Paraíba. Energiza. Reciclando ideias e valorizando a arte. Realização Energiza e Cufa. Carência Zero mesmo? É na Unimed. Agora você faz seu plano Unimed com zero de carência para consultas médicas e exames de rotina. Ligue 21060645 ou 21060440 e faça já o seu plano. Unimed Carência Zero. Abrace essa oportunidade de cuidar melhor da sua saúde. A Unimed está sempre pronta para lhe atender. Com a maior cobertura do Estado. São seis prontos socorros, 33 hospitais, 47 laboratórios, 153 clínicas e mais de 1.500 médicos. Além do Programa de Prevenção à Saúde, que auxilia seus conveniados contra diversas doenças. Carência e tabela diferenciada para quem migra de outros planos. Faça já o seu plano Unimed e viva melhor. Unimed João Pessoa.